Eu acho que você deveria fazer uma massagem. É bom de vez em quando receber uns amassadão, assim, ficar amassada. Nossa, eu recebo massagem todo dia quando eu pego ônibus. Graça! E o que eu tô falando é de um profissional. Eu já fiz massagem com a Sonar, era uma ocasião, só que aquela mulher toma muito produto, né, que tu sabe. Aí, de vez em quando, cheia de gás e porra. Olha só, eu tenho uma profissional muito boa pra te indicar. Sabe quem é? Boa, boa mesmo! É a minha sessão, querida. Que história é essa que essa linguaruda agora foi massagem? É que eu fiz um curso online. E me formei, meu amor. Chupa! Pra tu chupar só no online mesmo, né? É massagem relaxante, querida. Pra mim, massagem relaxante é sexo, amorzinho. Tá bom? Por isso que eu olho irritada. Porque sexo no casamento é igual remédio de tarja-petra. É controlado só de vez em quando. Então, se você quiser, eu faço de graça. Primeira e põe, alinho aí essa tua coluna toda torta em 12 tempos, meu bem. Tu quer ver eu entortar tua cara em um tempo? Ah, tá. Tu quer ver, ô porra? Tu quer ver essa porra? Olha! Você já vai! Cuidado pra não esquecer as calças, hein? Calça! Ai, meu Deus! Ah, eu tô... Eu tô relaxado. Tudo bom, mocia? Oi, gracinha. Tudo bem com você? Não, tá tudo péssimo, tá? Eu não acredito que você ficou lá. Se mostrou pra essa mulher mais fofoqueira da comunidade, mocia. Não é nada disso que você tá pensando, tá? Eu tô cagando também. Porque se mostrar pra Geraldo é bom porque ela não vai ter muito assunto, né? Ela me fez uma massagem da Tailândia, me pegou. É mesmo? Que bom que na rua é a massagem que tu faz da Tailândia, que dentro de casa é japonesa, que eu só vejo pauzinho. Tá porra! Vai pra dentro! Tu vai pra dentro, pô! Tu vai pra dentro, seu pô! Eu e... Peraí! Tu tá pulando porque eu não fiz nem nada, pô! Ah, pô! Fica batendo o pé! Eu não tecico tem a jogar essa bolsa em cima de mim? Ai, mãe, ainda bem que você voltou, sabia? O que que houve, filha? Ai, eu tô... Sei nada, tô muito chateada. Quem é, Pri? Eu entendo, com essa cara eu também estaria. Vem cá. Senta aqui no colinho da mamãe, cadê a bizurrunga? Cadê a mostrangazinha? Ai, gente, que linda! Que cena mais linda! Amor de mãe é a maior coisa do mundo, né? Não, a maior coisa do mundo é tua bunda. Não, 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 não. Eu já vi coisas muito maiores nessa vida. Não ouviu, não. Viu, gente? Ai, calma só xixi agora, filho. Só xixi agora que tá pesando pra cacete. Tá. Porra! Ai, tu sabia que... Ô, Bridget, tu sabia que a mamãe falar com o negocê? Tu sabia que eu tô andando com dois meses? Que isso, mãe? É, que ninguém queria te carregar no colo. Não, velho, você não, mamãe? Maldade, né? Isso é maldade. Vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Eu queria saber onde foi que você se enfiou. Porque ir no hospital público voltar com essa alegria, isso não existe. É, mãe. Eu não tô cagando pra hospital público. Eu quero saber qual o tamanho da agulha do frontonista. E era maravilhosa. Maravilhona. Sogra. Mas resolveram o seu problema foi com a massagem mesmo? Nada, foi com remédio, me deram remédio. Remédio? Tarja preta? Igual você. Eu não sou remédio. Não, não é, mas deveria andar com uma tarja preta na cara. Mãe, você lisa a história, conta. Ah, eu entrei no depósito e fui pegar o remédicamento, porra. Você pegou? Tá maluca, porra. Por que que tu invadiu o negócio? Porra, tava maluca de dor, mas aí eu vi a portinha do depósito aberto. Aí eu fui, fina, sorrateira. Aí eu fui, cheguei aqui rapidinho assim. Peguei todo o estoque e trouxe. Que versório. Não, é verdade, porra. Vocês não sabem o que que é uma dor da coluna. Vou te falar que eu até sei. Deixa eu te contar um negócio aqui. Fala aqui. Quando eu tenho que fazer serviço completo na Sonaira, só eu sei como é que fica a minha coluna. É praticamente que ela é o Everest. Tu pega o mosquetão, tu bota aqui. Mas são patréticos, cara. Não, deixa eu te contar. A gente tá ouvindo aqui, ó. A gente fica aqui pendurada. Para, Marraia. Não, eu tô contando como é que é, cara. Mas o segredo é que tá toda pessoa ouvindo, Marraia. Eu vou falar que eu também. Pra eu fazer o serviço completo, meninas, eu saio com uma dor na minha coluna. Ai, gente, eu não quero nem saber mais de dor na coluna. Aqui, aqui, ó. Aqui, agora, isso aqui pra mim, ó. Isso aqui é... Mãe, mãe! Graça! Agora eu tô outra. Agora, se quiser, eu faço o Kama Sutra. Com o Moacir na cama, surta. Vamo, 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 vamo. Vamo, tá muita besteira. Não, é verdade mesmo que o Moacir não tá... Ó, sinceramente, o Moacir já não levanta mais nada. Pedi pra ele levantar. Aliás, ele agora fica carregando aquele gongolo no meio das pernas, né? Que é um gongolo enrolado com a cabeça pra baixo, né? Mãe, você pediu e eu descobri o segredo da víbora da Geralda. Calma, não se assuste. Tá aqui. Meu Deus do céu, era com isso? Era isso. Mentira que a Geralda amolece as carnes dos clientes com esse batedor de bife. Mentira. Olha, eu amoleço com outra parada. Por quê? Verdade. Chega. Chega. Olha aqui, eu quero saber quem é que vai querer fazer a maçada. Eu tô com a maçada. Eu não vou mesmo. Olha só, Guilherme, eu podia até ser sua cobaia, mas esse amassador aí pode machucar meus músculos, né? Não vou não. Posso. Porra, né? Não sabe usar. Será? Ô, Moacir, vem você. Vamo embora. Ei, peraí. Vamo embora. Tanta gente aqui, por que eu? Porque a senhora tá numa idade. Se der merda, a gente já ajuda a Deus. Já leva pra cima. Vamo. Vai, caraca.